Sejam bem-vindos a mais um Video Life E sim, mano É... Hoje nós estamos aqui com o... Do Kawan, né mano? Eu sempre volto, né? Ele pegou pra nós aí... A nova Bloodline aí, a Gold Kaijin, mano A nova Genkai do Rei Macaco, né? É... Você mostra pra nós a primeira habilidade dela? Posso. Posso ir, posso ir? Pode ir 5... Se não der card de dano, dá um... Sabe o combinho? É... O combo bom Não, não... O combinho que você puxa e levanta o cara pra cima? Sim Use esse ataque e depois usa esse aí atrás, que é fácil pra utilizar Só pra ver o dano que vai dar Primeiro ataque Se não der card de dano Eu tô falando que... Use o primeiro ataque Aí depois não tem aquele combo normal Você faz Você dá o tapa e pula Pula E aí puxa o cara pra cima Não tem? Tá, vou tentar Posso ir? Pode ir Vamos ver quanto dano vai dar 149k de dano Deixa eu recuperar minha vida um pouco pra você segurar o ataque Tá, tá fazendo muito dano na porrada, velho Tá, tá dando muito... E o range dela é alto também Pé de longe Tchau, mano O nosso queridíssimo ganhador do primeiro sorteio, mano Primeiro sorteio que teve nesses tipos de metas aí Foi o nosso queridíssimo Tava passando a live aí Deu uma trabalheira, digamos, pra entrar e tava roncando muito trovado aqui Mas, cara De novo, né Vamos continuar com as nossas metas, né 500 likes Nosso queridíssimo sorteiozinho de bloodline bag aí Continua pra vocês Eu vou continuar assim É, eu acho, né Mano É... Seriosmente Depois que acabou esse sorteio aí, cara 70 pessoas se inscreveram no canal, mano 70 Entendeu? Alguma coisa em torno disso daí Cara, 70 se inscreveram Eu não sei se o pessoal foi que não gostou Desse tipo de método, assim, de sorteio, cara Pra... Pra vindo, ó 500 likes igual a bloodline bag, né, mano A sorteio de bloodline bag Se o pessoal não gostou Desse negócio Comenta aí, mano O que você acha, mano Você acha uma boa ideia Eu continuar com isso daí Ou eu parar, mano Sem secar, mano Depende de vocês, mano Então, ó 500 likes de novo igual a bloodline bag, hein Se bater 500 likes hoje nesse vídeo, mano Ó É pra nós, né Mesmo que não bateu, mano Eu fiz mesmo assim e acertei pra vocês Eu não sei se vocês viram aí Passo... Eu fiz a live aí Então, é muito... Vou ativar um modo aqui Vou ativar uma hora pra recuperar a vida, hein É, pra tancar um pouco mais também, né É, também Pode, pode ir Tem uns 300 de... Cai de dano Posso ir pro segundo? Segundo Essa daí igual da Powder, né Primeira habilidade é pra ser Parecida É Deu quase 100 cais de dano Sim, é Tipo, vamos ficar um pouquinho de longe pra usar de novela Peraí, tem... Dez segundos aqui Quanto de tiaca ela gasta primeiro, as habilidades aí? Deixa eu ver A primeira habilidade gasta 25 mil A segunda A segunda Dez mil E a terceira Vinte e três O Codal delas O Codal da primeira é de vinte e cinco A da segunda é de vinte e três E a da última é de vinte e quatro Muito bom, mano Vou testar o segundo... De novo o segundo ataque Tá bom É de longe E o cara se bem Eu ainda vou pra você Ainda vou pertinho de você Só apertar duas vezes W, né É, só apertar duas vezes W e vai A festa começa Pode já usar o terceiro É de longe? Eu não vi Ah, pois é Ah não, é que queria um... Quebra a defesa, ó Ali Verdade, ó Quebra a defesa com facilidade, mano Quinta com facilidade Trinta e cada de dano Deu baixo porque eu usei a defesa Tem E, tem E Posso testar o E? Pode Trinta e cada de dano Dano em área ainda Dano em área Muito bem em área Eu vou enfrentar vários inimigos Ah, pior que dá É, o C Pode usar Ah, aquela habilidade, mano Naruto Storm Eu tenho dois cais de dano Vocês fizeram mesmo, mano Ficou muito massa Muito brava por estar me curando aí E agora faltou... Tem o quê ou não? Tô precisando de MD Meu MD tá acabando Só tem esse golpe Não tem segundo modo Se tivesse segundo modo Mas não tem o quê, não? Na verdade, o quê? Pode usar Ah, é counter É counter É counter É counter É counter Só percebi só agora Eu tava clicando em você igual ao louco Que eu tava aí, né? É... Tá bem OP, mano Esse counter aí Pior que tá mesmo Vamos ver quanto tempo ela vai ficar assim OP Bate Mano É comba ainda É tipo o primeiro golpe Ó Caramba, mano 123k de dano Caraca Caramba A Jogamina disse que não vai mais fazer como infinito É... Não vai mais fazer como infinito Não fala mais como infinito, mano Morre antes É verdade Morre antes de acabar o combo Morre antes de fazer o combo Muito bom Muito bom assim, cara Muito bom mesmo Ô, eu posso... Eu posso fazer o mini como que eu tentei aprender aqui? Fiz na cabeça? Calma lá, calma lá, calma lá Deixa eu recuperar a minha vida toda Ele gasta 35 de midem, não é? 35 Por segundo Por segundo Muito bom, mano Tá com vida aí? Tá com vida? Não, não tô com o cheiro, não Confundi com o pior que não tem um spot Pronto, garantiu Peraí de carregar Tá bom, muito obrigado, você procurou Pode ir, pode ir Começa de longe Não sei se você consegue utilizar... Ah, não Dei, bate É, mas é um perigo mesmo assim Não é um... Se o cara não usar... Não tem o que fazer Deu uns 300 para de dano Voltou já... Voltou a... A segunda habilidade ou não? Voltou A segunda habilidade voltou já Ele tinha voltado? Já tinha voltado Já podia lançar em você já Podia ficar naquele ciclo, né? Já, podia ficar naquele ciclo Até você morrer Já tava quase lá Só desativei a moda Por causa que eu tô com pouco MD Muito bom, mano Muito obrigado mesmo, hein Muito obrigado Já mostrou até o combo Então essa GameKai aí, mano Essa GameKai mesmo aí Tá muito boa Recomendando muito o pessoal Que tava pegando Pena que não tá muito bom A raridade dela, né? Tá quase no 400 ou não? É Tá no 350, alguma coisa assim, não é? É, é... Ah, o Gates to Black praticamente Tá na raridade do Gates to Black Tá no 350 Tá bem... Tá bem... Bem rarinho, né? Mas ainda bem que tá mais fácil de pegar do que a Ice de inverso, né? Tá muito OP Então muito breve mesmo, hein? E é isso o vídeo, mano Falou, valeu e até a próxima É isso, né?